Mas eu acho, assim, tipo, eu sinto dentro de mim que eu vou sair amanhã. E de verdade, se isso acontecer, olha que brilho. Você falou pra mim hoje pra gente não falar isso. Eu sei, mas amiga, a Sarah, ela não merece passar por isso. Injustamente, mas ela foi injustamente. Ela é a vítima da situação aqui, olha aqui. E de nós, a mais forte pra aguentar. Não, eu não sou. E pra final, ela é você. Eu não sou. Bom, então aí, a Kay, né, numa situação complicada. Mas, galera, eu vou falar. Eu acho que, assim, mano, é complicado a Sarah estar nesse paredão. Acho que ela não deveria estar nesse paredão, né, jogada do Fred. Mas, assim, seria muito mais importante, pro quesito game, a Kay voltar, tá? Ela pode ter feito tudo que ela fez. E eu falo, as coisas têm que ser cobradas. Mas, nesse momento, muito mais interessante pro game, a Kay voltando. Mas, eu ainda acho que quem sai é ela, né? Eu acho que o público dificilmente vai esquecer as coisas que ela fez antes. Porque é incrível que a Kay começou a ter umas paradas mais coerentes agora. Por isso que eu falo, o lance dela estar junto com o Cowboy, o Cowboy estar junto com ela, atrapalhou os dois. Porque os dois ficaram muito soberbos, né? Achando muitas coisas, falando dos outros nas costas, etc e tal. Como tá mais sozinha agora, mais acanhada, né? A água tá batendo na bunda, situação complicando. Começou a ser mais coerente. Mas, eu acho que dificilmente as coisas do passado serão apagadas, tá? Enfim, a gente continua acompanhando. Não esquece de deixar o joinha, seu comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.